Deixa eu achar aqui Senhor, senhores Eu nem ia falar nada não, mas eu ganhei um cachorro Quer dizer, não fui eu que ganhei um cachorro O cachorro é de pingo, só que se é de pingo é meu Se você caiu, se paticou aqui nesse canal Sorte sua, cadernetorio aqui, muito prazer Minha irmãzinha ganhou um cachorro Como eu não vou morar aqui no Brasil em uns pouquinhos meses Eu não posso ter um cachorro, porque eu vou morar sozinha Calou Um dos meus vários talentos é fazer coque sem precisar de Xuxa Como eu estou passando esse tempo na casa dos meus pais, o cachorro é meu também E outra coisa, eu sou super, super A favor em adotar cachorro Sem nenhuma dúvida, se o cachorro fosse meu A primeira coisa que eu fazia era adotar, só que foi um presente Para minha irmã, então eu não tenho controle de nada Mas, e eu só quero falar isso mesmo Gente, vocês não tem noção da coisa Que é o neném, é uma bolota Desse tamanho, o nome dela é Maria Antônia Ai, eu não aguento Vou mostrar ela pra vocês Estamos em plena quarta-feira, às duas da tarde Eu tenho uma reunião Ai, eu tenho uma reunião às duas da tarde Fuck, tô atrasada pra falar das bolsas Que eu vou lançar Show their back Essas que estão bem trend E eu vou comer torta de cookie Porque eu não comandei uma Não comandei não Eu pedi pra minha mãe buscar uma torta de cookie O que eu mereço, né galera? A gente precisa de açúcar no nosso corpo Eu vou buscar o baby Meu filhote novo Eu vou dizer que é meu Por que é meu? Quem sabe dividir? Olha Pra esse coisinho Eu sempre quis ser mãe cedo Eu não preciso mais de criança Por que eu tenho esse baby aqui Assim, ela tá tomando da minha mãozinha Ela é uma Lulu Da palmaranha A gente chama ela de Tom Tom Ai, eu te amo tanto Eu acho que eu nunca amei tanto Algum ser na minha vida E ela me ama também Ela já tá grudada comigo Ela me dá beijo Eu nunca tive um cachorro Meus pais nunca me deram um cachorro Eu não queria ter cachorro em casa E já que a gente morava nos Estados Unidos Era impossível Porque não tinha ninguém pra cuidar Não sei o que Eu queria mostrar pra vocês Eu não sei quantos anos ela tem E que o nome dela é Tom Tom Depois a gente tava em dúvida Maria Antonieta Josefina Donatella Eu acho que eu nunca tive tanto cuidado Eu nunca tive tanto amor Quem não tem cachorro Sabe que é um vazio na minha vida Eu nunca me senti tão completa agora com esse baby O quarto dela, o quarto da minha irmã Mas é ótimo Porque senão eu ia me desconcentrar muito Deixa eu ver esse nenê Olá, me dá um beijo Eu vou ser uma mãe maravilhosa Quando eu tô sozinha com ela A gente conversa Falaram que ela parece um sariguê Meu, eu não pareço um sariguê Olha como parece um pompom Não sei se você dá pra ver Como se ela tá cargando Mas ela é meu pão de fundo Caguei qualquer pessoa Que ia ficar no pão de fundo Se vocês têm alguma dica de cuidado Já mandaram um direct no início Falando, ah, cuidado com o pelo Não sei o que Me conte aqui nos comentários Que a gente nunca teve cachorro na vida Uma vez de mim Yes, eu queria mostrar pra vocês O tamanho dessa bolhota Que eu sou um bebezinho Assim Agora eu vou parar de encher o saco dela Aparentemente Cachorrinhos adoram Pequenininhos Adoram que fiquem pegando E que sentem falta da mãe Não é isso? Eu seria uma ótima mãe de cachorro Dá um beijo na galera Beijo, galera Agora eu tenho um mirim Que eu vou comer torta depois De cookie com doce de leite Como vocês já sabem Eu não consigo Eu nunca amei tanto Alguma coisa na minha vida Eu não tô acostumada a amar alguém assim Falaram que ela é minha cara Vocês não acham, não? Eu queria dar uma pausa E falar Olha que lindo Meu porta incenso tá com meus bebês Crystals Hello Anyway, simbora Galerinha do mal Indo pra reunião agora Quer dizer, vai ser na minha sala Eu vou ver se eu aprovo O primeiro protótipo da bolsa Que é tipo a primeira bolsa Pra ver como vai ficar Minha mãe já trouxe minha torta As trevas tão chegando Por isso que eu tô de momom As trevas de chuva Adoro Prenda que esse espelho escuro Mesma cueca do vlog passado Blusinha Rebocada Simbora, bitches A cara da business A boss bitch I got some cake Some motherfucking cake Yeah Eu estou aqui com minha coisa favorita desse mundo Minha motherfucking torta Eu sento e como isso Não aceitada Eu sou apaixonada por esse negócio Eu como uma vez a semana Como vocês já sabem De cookie com doce de leite E vamos fazer um success Todo o meu açúcar vem disso E do chocolate que eu como E dos outros tipos de bolo Eu só fico feliz Comentem aqui embaixo Qual é o bolo favorito de vocês O meu é definitivamente cookie Com doce de leite Olha E vem com amêndoas em cima Eu vou fazer um mukbang Comendo a minha torta de cookie inteira E responderam com as perguntas Que eu acabei de pedir pra vocês me fazerem Lá no Twitter E... Cansada que eu acho que tinha esquecido meu celular Eu fui happydex no meu quarto Uma coisa que vocês sempre perguntam é Se quando é que eu vou voltar para o seu ano Tô sentindo que eu já vou me picar É em março Mas só pra visitar Com o seu lado não abriu ainda Mas eu sinto as coisas, tá ligado? Então eu confio no meu... No meu intuição Se eu falei, tá mó deputado empalado Onde você se vê daqui a 5 anos? Rica Milionária Quais são seus personagens favoritos? Charlotte Da princesa e sapitinha Eu não acho uma coisa fofa Mufu Muxu Que mufu Do filme mama Esse daqui é meu bolo Conta algumas tretas Que vocês se envolvem na high school Não confo de treta Só com a diretoria Só no meu canal Que dá problemas Só Mas no último ano eu tive treta com as meninas lá Com a menina em específico Mas eu já me resolvi Tudo de boa Música favorita do momento Eu estou escutando mais músicas no shuffle Que é no aleatório Então não tem uma favorita do momento Ah, vou cazar Vou ter que dizer que é skin Da Sabrina Vocês estão acompanhando a treta? Eu acho que é todo lado da Olivia Mas eu amo muito a Sabrina Eu amo as músicas dela Que a Olivia botou And you probably with that blonde girl Na música E Sabrina botou Maybe blonde was the only line Eu não sei o b***h Qual seu filme favorito? Jurassic World Eu acho o ator que faz Jurassic World A pessoa mais grata que eu já vi na vida Tirando eu mesma Gostaria de ter um animal de estimação? Eu ganhei um cachorro E esse é o rapper favorito da vida Baitis I'ma have to say Lil Baby A voz dele me erbia Ele é o que canta A música da minha intro É Drip Too Hard E vai Drip Too Hard O Step Too Close No Pocahão Tô perguntando qual é a minha cor favorita do mundo Eu falo pro mundo todo Que a minha cor favorita é preta Mas na verdade É rosa Minha cor favorita é rosa Ainda não é o pink não É o rosa clarinho Como você consegue ter esse estilo perfeito? Gente, eu não sei Eu não sei Só meio Mentira Ai, adoro essas perguntas Todo mundo já me fez 300 vezes Mas eu amo falar Então perguntando qual é a minha série favorita Eu diria Game of Thrones Eu reveria essa série todos os dias se eu pudesse Porque eu acho o sotaque deles maravilhoso John Snow Eu acho incrível Perguntando se eu não tenho mais eating disorder Eating disorder são de tubos alimentares Eu sempre tive Sempre voltei Não é tipo do dia pra noite Que você Ah, parei Eu sempre voltei Só que agora eu tô melhor Eu talvez me sinta mal Depois de comer isso E ir lá na academia Não Não vou me sentir mal Mas Eu aprendi que eu sou gata E assim Quando você não me achar Você precisa de um óculos Baby I'm telling you I'm cute E eu sei que você é também Eu sou a pessoa que mais entende esse negócio Porque eu tive por muito tempo E tem algumas coisas que triggers me Algumas coisas que tipo Eu escuto Que eu não queria ter escutado Que eu fico nervosa Mas é a vida Eu já tô bem melhor E vocês sabem que eu tô comendo direitinho agora Qual o momento que você percebeu Que você estava ficando conhecida? Eu vim numa bolinha Então até hoje eu não sei Eu não me relaciono com influencers Eu nunca vou pra esse mundo de São Paulo Quando eu vou é tipo assim Uma vez em dois anos Então eu não sei Quão conhecida eu sou Eu já fiz um encontrinho em São Paulo E deu muita mal Porque gente Aí eu falei assim E nesses momentos que eu falo assim Será que eu tô conhecida? Será? Eu sei que tem muitos filhotes que me amam Mas eu não sei tipo o tamanho Mas eu comecei a saber Que eu tava conhecida Entre aspas Toda vez que eu ia pra São Paulo Que daí, bitch Lá me trouxe Acabou Meu boninho O que tu mais ama aqui no Brasil? Minha avó Minha avózinha no meu coração É uma pessoa que eu mais amo Nessa vida inteira, né? A gente não dá licença Qual o seu cristal favorito? O gosto do quarto rosa Resolve minha vida E do olho de tigre Tiger eye Estão perguntando se minha autoestima Sempre foi alta Muito pelo contrário Até hoje não é alta Mas fake it till you make it Tipo assim Finge até você conseguir Tá ligado? Quais são maiores sonhos do momento? Eu não divido meus sonhos Quando sonhos viram realidade Eu conto Galera, você não sabe Mas vários sonhos eu tenho Gênero favorito de filme Eu sou apaixonada Por esses filmes besteiróis No sentido Desenho My jam Like, eu amo Se o filme for sério Don't catch me assistindo Amo filme futurístico Amo E dinossauros Quando você era menor Você se imaginava Do jeito que você é hoje Diferente Eu, de menor Ia olhar pra mim E falar assim Me dá amor Falar assim Bitch, você é uma bad bitch Eu queria você Você é você Você é Essa princesa favorita da Disney Eu vou ter que dizer Rapunzel Porque ela aparece comigo Porque ela tem um olhão E Mulan Mulan, pica das galáxias Seu Twitter é no modo noturno Ou no modo branco? Noturno, né? Galera, minha cara Pelo amor de Deus Se acompanha algum TikToker Não gosto muito De acompanhar TikToker Eu gosto de ver a galera engraçada Na For You Page No meu TikToker americano Então só aparecem esses gringos Engraçados E acabo de ir Mas eu tipo TikToker não é a minha plataforma Sou de vocês Da galera do Yotoba E do Instagram Eu posto E os seguidores que eu tenho lá Que são bastantes Vem de vocês aqui Que vocês gostam de me acompanhar Mas eu não acompanho nada lá Eu só fico na minha For You Page E eu gasto todo mundo Pretende fazer vlog na facul É isso que eu pretendo no caso, né? Voltar pra Miami Pra fazer vlogzinhos na facul Se seu nome não fosse Catarina Qual seria? Minha mãe ia botar meu nome de Cristal Chante Lua Minha mãe é meu Good Vibes Mas meu pai não deixou Então eles olharam pra minha cara E falaram assim Bad Bitch Vibes Que era a motherfucking Rina Estão perguntando Qual é meu status De relacionamento Estou namorando Não vou falar com quem é Não, não é o Game Que eu tô namorando, tá? Então podem parar De ir pra lá no TikTok Porque Gabriel é meu irmão Muito obrigada Tenho um bom dia